E aí gente, tudo bom? Hoje nós vamos para mais um testando finalizadores ou cremes de pentear, não sei ainda, não sei se são quadros, tem nome. O de hoje é esse aqui, eu escolho cachos intensos, que é da Origem. Vocês sabem que eu amo Origem, mas se esse creme não for legal, eu vou dar aqui meu parecer dizer que esse creme não é legal. Mas se for legal, eu vou, né, falar bem. Enfim, este creme promete hidratação e nutrição aos fios, além de cachos ousados e inesquecíveis, com mais volume, movimento e leveza. Acabar com um efeito modificado e ele é indicado para cabelos mais crespos do que cacheados, né? Porque aqui, ó, atrás, sempre mostra a indicação. Tem as curvaturas e aqui a curvatura indicada para esse creme, né? Ele contém óleo de coco, que é o principal ativo desse finalizador, e o óleo de coco vai deixar o cabelo mais leve, sem frizz e com brilho. Ah, mas antes de eu continuar, eu quero convidar quem é novo ou nova por aqui para se inscrever aqui no canal. Eu já estava desenrolando a toalha, mas aí eu parei, peraí, falta uma coisa. Porque toda semana, gente, aqui sai vídeo sobre resenha de produtos e dicas para cabelo, às vezes receitinha caseira, às vezes testando produtos. Mas sempre tem dica para cabelo aqui nesse canal, e não é só para cabelo cachado, cabelo visão do lado, texto, todos são bem-vindos aqui. É só clicar aqui embaixo no botão vermelho de inscrever-se e ativar o sininho, marcando para receber todas as notificações, que aí quando sai vídeo novo, tu vai receber um alerta no teu celular. E também, se tu gosta desse tipo de conteúdo, tá curioso para saber sobre esse creme, clica no gostei e dá aquele apoio para mim. E é isso, sem mais informações, vamos continuar. Olha só, meu cabelo tá mais para o seco do que para o molhado, porque faz um tempinho já que eu lavei. Olha só a situação. Esse aí é o meu cabelo sem creme, gente. Essa é a minha realidade. Vamos lá, vamos dividir esse cabelo. Dividir a primeira camada de cabelo e vamos lá. Eu já estou usando esse creme faz um tempinho, tá? Mas eu queria trazer aqui a resenha dele para vocês, ó, aqui a consistência. E, né, não vamos economizar na quantia de creme. Vou fazer aqui uma fitagem preguiçosa, tá? Mas é só para a gente testar esse creme mesmo. Só para informar, tá? Os meus dedos estão deslizando assim facilmente, porque eu já venho com o cabelo pré-desembaraçado aqui toda vez que eu vou testar um finalizador, tá? Mal e mal tem alguns nozinhos aqui, mas eu vou desfazendo com a mão mesmo. Vamos para mais uma camada de cabelo. Ai, ai, eu sempre esqueço de trazer um negócio para prender o cabelo, né? E aí eu só tenho que ficar enrolando ele lá em cima e depois começa a cair na minha cara. É triste, viu? Essa linha aqui da origem, eu escolho cá, se eles têm mais cremes de penchar. E se vocês quiserem que eu traga mais produtos nessa linha, comenta embaixo ali para mim o nome do produto que eu vou estar procurando, vou estar adquirindo, trazendo aqui o teste para vocês. Não se preocupem com esse branco de creme aqui, ó, que depois eu vou tirar com a toalha o excesso, tá? Mas se tu gostar de usar pouco creme, não tem problema, usa pouquinho. Eu gosto de usar bastante e comigo não tem economia. Vamos para a franja, ó. Gente, eu vou fazer uma playlist desses testes com finalizadores, cremes de penchar e tal, que eu vou deixar aqui no card, tá? Porque eu acho que fica melhor, né? Vai que vocês querem um creme de penchar, não sabe se eu já trouxe resenha, dá uma olhadinha lá, quem sabe o vídeo já tá aqui no canal. Então agora nós vamos tirar este branco de creme que tá no meu cabelo. Tô aqui, só o excesso que ficou na minha mão, tô passando aqui na parte de cima e tô dando uma embaçada, ó. Não tô emplastando a minha raiz de creme, porque não pode, gente, Deus o livre. Tá pronto, agora eu vou esperar secar ou vou vir de secador de cabelo, porque eu tô com pressa, quero que seco logo. E depois eu trago o resultado pra vocês. Gente, voltei aqui, meu cabelo já secou, tá? E esse aqui é o resultado do creme, do finalizador, do ativador de cachos, ó. Tá um pouquinho úmido por baixo ainda, mas daqui a pouco seca. Mas assim, antes de eu fazer os comentários finais sobre esse produto, eu quero dar volume no meu cabelo, né? Eu quero pegar o pente garfo e tacar o volume nesse cabelo aqui. Então, esse é um corte muito rápido, nem volume nada. Gente, voltei depois de ter dado volume no meu cabelo e ele não perdeu a definição. Vocês podem ver, ó. Tá definidinho ainda, os cachinhos estão aqui. Tá com um pouquinho frizz sim, porque não tem saída, deu volume. Com o pente garfo é igual a frizz. Mas então, este produto promete cachos ousados, inesquecíveis, com volume, movimento e leveza. E também ser livre do efeito umidificado. Vocês podem ver que meu cabelo não está com efeito umidificado, não tá. Também pesado, tá um cabelo leve, que eu posso jogar pra qualquer lado e ele vai ficar ok. Pelo menos eu tô achando isso. Desse jeito que eu estou vendo meu cabelo. E também aqui tem a promessa do óleo de coco, né? Que é o brilho e também ser sem frizz. Como eu disse, só ficou com fixe porque eu dei volume, né? Vocês podem ver como estava antes. E também tá super brilhoso. Brilho pra todo lado nesse cabelo. A única coisa que eu não senti aqui foi o volume. Porque vocês viram meu cabelo, né? Na outra parte que eu mostrei, meu cabelo já seco. Ele não tá volumoso. Então não é paciência, não é um produto perfeito. Pelo menos deu brilho e deixou meu cabelo leve. E também definido. Diz aqui que contém nessa forma um tal de Wave Max e Wave Control. Que eu não sei o que seria. Diz aqui que esses elementos vão proporcionar uma definição incrível. E deixar os cabelos volumosos. Levinhos e com movimentos. Não tinha lido essa parte, desculpa. Cabelo definido. Volume porque eu dei, né? Tá leve e com movimento. É um cabelo bem legal. É um cabelo ótimo pra mim. Origem e a razão desse ativador de cachos. E gente, não tem. Eu tô tentando achar um produto da origem que eu não vou gostar. Porque tá difícil. Eu sempre trago o produto deles aqui. Todos são maravilhosos. Mas e aí, me contem. O que vocês acharam desse resultado? Tá bonito? Tô me achando com esse cabelo. Desculpa aí. Desculpa os haters. Mas por hoje isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de conferir meu Instagram. É só clicar no setinho ao lado do título. Ou em ler mais aqui embaixo. Que vai estar lá o link do meu Instagram. É só clicar, abrir e me seguir. Mas sem mais enrolações eu vou indo nessa. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti